A Bíblia diz que Israel esperou 40 anos do deserto, para depois ser chamada por Deus. A Bíblia diz que Israel esperou 40 anos do deserto, para depois sentar na terra prometida. A Bíblia diz que Israel esperou 7 dias, para depois esperança no lar de Jericó, para depois ser chamada por Deus, a Bíblia diz que Jesus esperou 40 anos do deserto, para depois ser chamada por Deus. Bíblia diz que Israel esperou 40 anos do deserto, para depois ser chamada por Deus, a Bíblia diz que Israel esperou 41 anos do deserto, para depois ser chamada por Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL